Música Todos os anos, o Conselho Nacional de Justiça estabelece metas que deverão ser cumpridas pelo Poder Judiciário. Em 2013, os tribunais regionais eleitorais terão que atingir sete metas, sendo duas delas específicas da Justiça Eleitoral. O tribunal tradicionalmente cumpre os prazos, mesmo em registro de candidatura. Nós temos um histórico longo de sempre julgarmos todos os processos, sejam recursos, sejam os pedidos originários de registro de candidatura, no prazo fixado, o que facilita muito depois o controle, mesmo para a própria eleição. E as metas, especialmente, o tribunal é muito ágil, então as metas, mesmo quando elas foram concebidas, que elas pensaram no todo da Justiça e a Justiça Eleitoral é muito diferente, nós sempre conseguimos cumprir com muita tranquilidade. Entre as metas gerais está a meta 2, que determina que a Justiça Eleitoral tem que julgar, até o dia 31 de dezembro de 2013, pelo menos 90% dos processos que foram distribuídos no tribunal até 2010. No TRE catarinense, esta meta já foi cumprida antes mesmo de ser estabelecida. Como nós já tínhamos cumprido essa meta 2 em 2012, que era referente aos processos julgados e distribuídos até 2009, nós só temos mesmo o saldo de 2010. Hoje, são nove processos. Nós entramos em 2013 com saldo de nove processos. E em 2010, nós tivemos 1.935 processos distribuídos no tribunal. Isso demonstra que nós já cumprimos, bem antes de entrar, nós já tínhamos cumprido esse percentual de 90%. E eu acredito que nós vamos cumprir, além da meta, nós vamos julgá-los todos até o final do ano. Eu acho que o Tribunal de Santa Catarina, ele tem uma boa organização. Ele tem a estrutura dele também propicia, porque o juiz chega aqui e ele encontra uma assessoria de juízes que ele tem uma organização previamente estruturada, que lhe dá esse respaldo necessário. E, inclusive, essa organização, para que ele possa julgar tranquilamente os processos dentro dos prazos ou mesmo assim num prazo exíguo comparado com outras justiças. O TRE pretende ainda dar prioridade ao cumprimento das duas metas específicas. A meta 7, que trata do mapeamento conjunto entre todos os TREs do país de cinco modelos de atividades desenvolvidas nas zonas eleitorais, tendo em vista a otimização e a padronização destas atividades. E a meta 8, que define a implantação e a divulgação da Carta de Serviços do segundo grau da Justiça Eleitoral. Música